Misael Ribeiro Reis, de 44 anos, que estava escondido na zona rural de Palmas, foi preso hoje à tarde depois que policiais militares receberam informações da agência local de inteligência. Misael possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto e roubo e as penas juntas somam mais de 20 anos de cadeia. Depois de detido, o investigado foi levado para uma delegacia aqui na capital, onde ficou à disposição da justiça. Chegando nesse local, foi visualizado o indivíduo com as mesmas características e nesse momento foi realizada a abordagem e feita a detenção desse indivíduo. Aí foi realmente constatado, confirmou que se tratava da mesma pessoa e nesse momento foi dado voz de prisão para ele e conduzido para a delegacia para apresentar a autoridade policial, o delegado. A ficha criminal de Misael é extensa. Ele é investigado suspeito de praticar quatro roubos e um furto. Depois de prestar depoimento na delegacia, o foragido foi encaminhado para a unidade penal de Palmas, onde dará cumprimento ao início da pena imposta pelo Poder Judiciário. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti